Só na percussão Aê moleque, tá maneiro Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para No ritmo do Lodum Quem fez essa pra ela Foi o MC Buiu Bota o dedinho na boca E faz cara de tarada Vai descendo, rebolando Balança mas nunca para Balança mas nunca para Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para E quando eu mandar mulher Bota a mão no joelhinho Essa é a nova do Buiu É hora da novinha E balança o bumbum Baça balança 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 o bumbum emotionally Balança 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 o bumbum Num ritmo do Lodum Desce que desce que desce Desce que desce que desce Desce que desce que desce Num ritmo do Lodum Rasta que rasta que rasta o bumbum Tamborzinho do Olofum Ela balança mas não para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para No ritmo do Lodum, quem fez essa pra ela Foi o MC Buiu, bota o dedinho na boca E faz cara de tarada, vai descendo, rebolando Balança, mas nunca para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para E quando eu mandar, mulher, bota a mão no joelhinho Essa é nova do Lodum, é hora da novinha E balança o bumbum, balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum No ritmo do Lodum, desce, 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 desce No ritmo do Lodum, rasta que rasta que rasta o bumbum Rasta que rasta que rasta o bumbum Rasta que rasta que rasta o bumbum Tamborzinho com o Lodum Ué, essa é mais uma da firma Gostou? Então acesse www.pesadão.com Rasta que rasta que rasta que rasta o bumbum Rasta que rasta que rasta o bumbum